Na zona rural de Manhoaçu, durante uma ação de combate ao tráfico de drogas, a polícia militar apreendeu maconha, cocaína, crack, isso foi no distrito de São Pedro do Havaí, é a terra do Fábio Júnior, ex-jogador, lembra, Lamonier? A Alessandra Garcia tá chegando aqui pra falar mais ao vivo com a gente sobre essa ocorrência. Eu vi ali, Alessandra, a mesa tá cheia de treinhada lá, ó. Exatamente, Nico. E a polícia chegou até todos esses materiais por causa, né, graças aí a denúncias anônimas. A importância da denúncia anônima, como você falou agora há pouco aí, falando da quantidade de denúncia anônima, então mais uma denúncia anônima fez a polícia chegar, tirar de circulação materiais ilícitos dessas drogas, que conforme a denúncia feita, era vendida, já havia um tempo, né, vinha sendo comercializado ali no endereço, drogas. Então a polícia foi até a localidade, nessa região lá, né, de São Pedro do Havaí, quando chegou lá um homem fugiu, esse homem continua sendo procurado pela polícia e no local a polícia encontrou esses materiais que a gente tá vendo aí. São tabletes de várias drogas, como maconha, cocaína, crack, também tinha dinheiro e balança de precisão. Tudo foi encaminhado para a delegacia de polícia civil, Nico. É contigo. É. E aí vamos ver agora os desdobramentos da investigação, né, a pessoa quer mexer com o trem errado. Obrigado, viu, Alessandro? Obrigado por sua informação.